Fiz as pipocas mais viralizadas do momento, a pipoca das Marias, as filhas da Virgínia. Elas só comem essa pipoca, custa 165 reais a lata e é claro que eu não ia pagar pra experimentar, né? Então eu fiz em casa e trouxe a receitinha pra vocês. É claro que não fica a mesma coisa, mas já dá pra matar a vontade e a curiosidade, né? De saber como que é o sabor mais ou menos. Então pra quem não me conhece, eu me chamo Rose, sejam muito bem-vindos ao canal. Ainda não é inscrita? Já se inscreve, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma receita e deixa nos comentários se você gostar dessa receitinha. E agora bora aprender a fazer essa de pra começar a nossa receita. Eu tenho aqui as pipocas, né? Eu comprei o pacote de pipoca doce e eu selecionei. Coloquei em outro pote toda a pipoca e nessa travessa aqui eu selecionei as maiorzinhas e as que não estão quebradas. Coloquei tudo aqui, tá? E aqui eu tô com o chocolate, né? Como eu vou fazer dois sabores, é chocolate branco e chocolate ao leite. Eu vou quebrar aqui as barrinhas, que eu tô usando barra. Essa barra é de 165 gramas, se eu não me engano, ou 150, não lembro agora. Mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? Eu tô usando chocolate puro, não é cobertura fracionada. Mas vocês podem usar cobertura fracionada, não tem problema nenhum. Daí é só derreter e usar. Esse aqui tem que fazer a temperagem, só que eu vou utilizar o método da não temperagem, que é a técnica dos 34 graus, tá? Não vou ensinar aqui no vídeo agora pra não ficar muito longo e não perder o foco do vídeo, que é fazer as pipocas banhadas. Mas já tem vídeo aqui no canal. Então, quem quiser aprender a fazer o método, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ou então, pode me chamar lá no Instagram, que eu mando o link pra vocês, tá? Mas se eu for ensinar aqui nesse vídeo, vai ficar muito longo, vai sair do foco do vídeo. Até porque muita gente prefere usar o fracionado, então, não vou entrar nesse assunto de temperagem, tá? Mas é isso, vou derreter aqui e já volto com vocês pra gente poder continuar. Então, eu já derreti o chocolate, ó. Tá bem fluido. Não chegou nos 34 graus e tá feita, né, a não temperagem. Ó, perfeitinho. Agora, eu vou jogar as pipocas aqui dentro e depois vou tirar uma pruma. Tem gente que faz uma pruma, né? Pega o palitinho, coloca aqui dentro, tira. Pega o palitinho, coloca aqui dentro, tira. Eu não. Eu vou jogar as pipocas aqui e vou já tirar elas. Então, como eu falei pra vocês, né, vou jogar um pouco de pipoca aqui dentro. E aí, eu vou misturar toda essa pipoca aqui dentro. Tem que ser rapidinho, porque senão o chocolate endurasse todinho. Ó. E agora, eu tiro as pipoquinhas e coloco ali no papel manteiga. Ó. E aqui, eu já banhei todas as pipocas. Agora, eu vou levar na geladeira pra secar esse chocolate, tá? E já volto com o resultado pra vocês. E as pipocas já secaram. Estão todas sequinhas, já, ó. Agora, eu vou passar pra um potinho e vou fazer a branca. E já passei aqui pro potinho. E olha como ficam bonitas, gente, ó. Agora, eu vou fazer a de chocolate branco. Então, gente, ó. Aqui, já derreti também a chocolate branco. E é a mesma coisa, tá? Vou jogar as pipocas aqui dentro. E tirar com o barfim. E já finalizei aqui. As de chocolate branco. Já banhei tudo certinho. Vou levar pra geladeira só pra dar uma secada nesse chocolate. E já venho com o resultado final pra vocês. E já ficaram prontas as pipoquinhas, ó. Ficou assim. Olha que coisa mais linda, gente, que fica. Porque assim fica muito gostosa mesmo, tá? Uma delícia. Ó, então, fiz chocolate branco, chocolate ao leite. E ficou simplesmente maravilhosa. Perfeitas mesmo. E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho das notificações. E já me segue também lá no Instagram. Eu vou adorar. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Um beijão pra vocês.